Este relato que vou lhes fazer aconteceu supostamente com meu avô, que sempre jurou pela veracidade do acontecido. Meu avô, naquela época, era eletricista de uma empresa de energia elétrica da cidade e trabalhava no turno da noite. Já passava das 11 e meia da noite e a noite seguia profundamente, quieta, somente com o som do silêncio, quando meu avô recebeu o chamado no rádio para atender uma ocorrência na área urbana da cidade. Prontamente, ele foi checar o problema. Passando alguns minutos, descobriu que o defeito na verdade era aos cerca de 5 km dali, já na área rural. Como ele já estava ali naquela hora, resolveu ir adiante e sanar o problema. Pronto, ele estava no local do problema, junto com mais dois eletricistas que estavam em fase de experiência. Eles desceram as escadas da caminhonete, pegaram as lanternas e todos os equipamentos necessários. A trilha era um pouco longa a mata adentro. Até aí tudo bem. Seguiram conversando quando se depararam com o senhor que morava nas imediações e pararam para cumprimentá-lo. E então, aquele senhor os avisou sobre o perigo que corriam sozinhos e desarmado naquela mata. Mas, como me lembro que meu avô me contava, sua reação no momento foi dar risada na cara daquele senhor, pois, até então, ele não acreditava em nada que não pudesse ver ou tinha visto. Andaram mais meia hora até que encontraram o tal problema. Era uma bananeira que causou um curto em uma das fases de alta tensão. Fizeram a manutenção rapidamente e preparavam-se para voltar quando viram um enorme vulto entre as bananeiras. Os três ficaram paralisados de medo. Mesmo assim, gritaram para ver quem estava ali a uma hora dessas, mas não obtiveram resposta. Prontamente, um deles se lembrou dos avisos do velho e o medo passou a reinar entre todos, mas não podiam ficar ali parados no meio da escuridão. Então, eles pegaram as lanternas e se muniram de canivetes prontos para voltar, mas do nada surgiram gritos próximos ao local onde estavam. Sem pensar, eles correram na direção dos gritos, que eram de uma mulher, chegando em uma casa velha, feita de madeira, e então se depararam com uma cena bastante assustadora. Naquele lugar, o cheiro de sangue era forte, e muitos animais mortos como galinhas, bodes, porcos e cabras, jaziam no quintal de terra. Eles então acamaram a mulher, de cerca de 40 anos, que estava na janela chorando, pois havia dito que seu filho mais velho tinha pego a espingarda e corrido na direção do animal que fizeram aquela desgraça com seus queridos bichinhos. Os três rapidamente pensaram na hipótese de ser um lobisomem, igual como o velho senhor havia contado. Meu avô, sem pensar muito, pediu para a mulher da casa se ela tinha facões ou uma espingarda ou até mesmo um revólver para emprestar. Assim, eles poderiam ir atrás do filho que demorava a chegar, e então ela entrou e voltou com um revólver, uma espingarda e um facão de cortar cana. Na hora, meu avô pegou a espingarda, o colega dele pegou o revólver, e o terceiro rapaz ficou para trás para tomar conta da mulher. Eles andaram cerca de 40 minutos, e só pararam, pois escutaram muitos gritos e pensaram ter vindo da casa, e então voltaram correndo o mais rápido que puderam para chegar a tempo. Mas era tarde. Quando eles chegaram ao local, a mulher estava toda baleada na frente de sua casa, mas ainda viva. E o eletricista restante, repleto de sangue. Questionados sobre o ocorrido, eles contaram que após meu avô e seu colega se afastarem alguns metros, a mulher começou a ficar ofegante e estranha, como se pressentisse algo pior. Eles ficaram atentos a tudo, quando num piscar de olhos, surgiu da trilha uma forma monstruosa de um lobo, mas como estava muito escuro, não puderam ver realmente se era um lobo ou um homem. Mesmo assim, abriram fogo, até que aquela criatura caiu e ficou imóvel. Depois disso, a mulher saiu da casa, a fim de ver o que, ou quem, estava ali. Enquanto a mulher checava aquele ser caído, os dois foram recarregar as armas. Neste momento, o bicho ou criatura se levantou e agarrou a mulher na altura do rosto. Então os eletricistas voltaram a atirar, mas infelizmente também acabaram acertando a mulher. Mas a criatura pulou por cima do galinheiro e embrenhou-se no mato. Meu avô ficou aterrorizado com aquela cena. Instantes depois, chegou o filho da mulher, vindo do outro lado da casa e também desesperado. Eles socorreram a mulher e chamaram a polícia pelo rádio da caminhonete. Contaram a mesma coisa que estou contando aqui para vocês. Porém, só arrancaram gargalhadas do delegado e dos investigadores, que alegaram ser um ladrão, que sempre ataca naquela região, come as galinhas e chupa o sangue dos bodes e cabras. Mesmo assim, passando cerca de seis meses, meu avô e os dois rapazes voltaram ao local e foram conversar com alguns vizinhos para realmente saber o que aconteceu aquele dia. Eles passaram horas e horas conversando com os moradores da região e todos diziam a mesma coisa. Diziam que por ali existe algo demoníaco, mas que esse bicho não ataca na luz. E como aquele dia havia ocorrido uma falha na rede elétrica, todas as casas daquela vila ficaram sem luz e à mercê daquela criatura horrenda. Verdade ou mentira, a conclusão que eles chegaram é que realmente existe alguma coisa que assusta os moradores daquela região e que todos acreditam nisso da mesma forma que acreditam em Deus. Meu avô sempre me contava esse fato. Até eu mesmo já fui visitar aquele lugar, porém nada pude constatar, me restando apenas acreditar.